VAMOS CARA! VAMOS CARA! VAMOS LEO! VAMOS CARA! VAMOS CARA! VAMOS CARA! VAMOS CARA! Falhou? Falhou, aham. Aham. Quase virou a estatística. Quer ir pra UPA? Olha a cagada, olha a cagada. Olha a cagada dela. Vai virar estatística. O cara é irrepreensível. Falhou. Falhou. Uhul. Olha lá, olha aí, olha lá. Cadê o... ele pausa aqui ou não? Cadê o... ele pausa aqui ou não? Cadê ele pausa? Ah... Não, filho! Não, não, não! Não! Oh, cara! Pia, você vem no carro, filho! Nossa, velho! Não deu, mano? Eu abaixei! Ah, pare! Olha aí, Pia! Já tô filmado, Pia! Olha, chama de lado! De lado! De lado! De lado! De lado! Os caras são amador, né, cara? Não é? Não é? De lado ак как vindo river. É o meu caso! É? Olha aqui a sua spiração. É... Tá aí, hein? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.